o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube vídeozinho de qualidade entra na rádio e fala pessoal entra na rádio que não entrou aí então aqui rapaziada de novo tá naquele rolê aleatório 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 que a gente tem que parar uma lojinha comprar uma coisa para mim comer coloca não coloca não coloca não coloca não não coloca não tira tira family friend family friend tem um carro aqui tem um carro aqui pega ele esse aí vale esse aí vale Vem aí, isso aí vale dinheiro. Deixa eu ver. Liga pro mecânico. Liga pro mecânico, liga pro mecânico. Tem que ser rápido. Fechado. Tem que ser rápido. Passa a chavinha nele aí, a gente chama o mecânico. Primeiro tem que chamar o mecânico. Tá, eu vou chamar. Abandone ele aí, vambora. Quando eu mais tomar tira aqui ainda? O carro vale. Como que eu tiro dentro, meu amigo? Cadê esse guri doido? E aí, mostrando que... Bora, choque! Esse guri é tudo doido, rapaz. Essa URUS aí tá seguindo, tá? Parou, parou de seguir. Oxi! Tá fazendo merda aí, Zé? Zé, tá fazendo besteira aí, Zé? É muito ruim. Nada. É muito ruim, pilota. Tô mostrando que cês vão morrer aí. Nós tá no Audi aqui, viu? No Audi branco aqui perto de vocês. Ah, fechou. O Audi tá com nós aí, ó. Caraca, a polícia tá correndo só. Aquela carronete azul, ela é blindada, viu? Não adianta me chutar, não. Carrovinho! Vou roubar! Vou roubar vim, vim, vim! Aí, Zé, não dá pra roubar esse cara aí. Tem arma, não tem ninguém perto. Vamos, mano. Eu não quero mais esse carro, não. Esse carro é vagabundo. O que que cê quer? Oi? Esse aqui tem arma, pegada pra mim. Cê quer o quê, doido? Carrega aqui, doido. Esse carro agora tem arma. Esse carro agora tem arma. Agora vai dar cagada, ó. Agora vai dar cagada, ó. Tô tá vendo, só não morrer. Vai dar ruim esse aqui, hein? Morri. Sabia! Ó, hambúrguer, Coca-Cola, energético, rádio. Uma arma, eu acho. Sabia que dá ruim, caral. Olha só. Tinha certeza, rapaz. Sumiu, vai. Voltei, rapaziada. Voltei. Voltei, voltei. Eu ia debaixo do carro, Zé. Faleci ali, né? Perdi a arma, perdi o faca, perdi um monte de trem. Cara, eu tenho que achar o... Abatei! Abatei! Abatei ainda debaixo do carro. Vai, Zé, vai, Zé. Vai, Zé, vai, Zé. Vai que ele tem rádio, vai que ele tem rádio. Eu vou te vigiar, vai. Pode ir. Ninguém matou Zé, ninguém. Rapaz. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver. Vamos ver O que é que tem? Vou ver aqui agora, calma aí Vamos ver 140 140 balas Uma corda, uma rádio Qual que é a rádio que nós tomamos? É, meia, meia Bala do que? Bala do que? Bala do que? Bala do que? Aê Bala do que? Tô com 165 balas aqui Bala do que? Bala do que? Bala do que? M.H Ah, que gosto Alguém tem M-H aí? Não, não Eu tenho corda no carro É, a gente vive do jeito que dá, hein É, a gente vive do jeito que dá, hein Ai, ai, ai Ai, minha favela aqui Nada aqui Aqui é minha favela, não tem ninguém Opa, pois não, o pessoal aqui era minha favela Olha esse doido aí Alguém pega ele no colo Tem vibradora aí, meu? Tem que comprar comida, Zé, tá doendo a cabeça Eu também Tem ninguém nesse morro falido Com o carro do carro rosa aí, pessoal Aqui, ó, aqui, ó, comida aqui, ó E aí, amiga? Comida aqui, ó, quem quer comida? Tem comida aqui, ó Não, perdão, perdão, perdão Vocês trabalham com o que é aqui Vocês vendem alguma coisa aí Eu tô precisando de trabalho, né? Pega no chão aí, ó, botei comida no chão ali, ó Botei comida no chão ali, ó Beleza Tudo certo, passa Uma hora Sem mim Nós trabalha com comida, né? Tá precisando de comida Comida no chão ali, ó Botei comida no chão aqui, ó Chocolate O que é que vocês vendem? O que é que vocês vendem? Mandiocão doce Mandiocão doce Vem também Vamos embora lá arrumar esse carro aqui Que ele já tá ficando no papel Vocês trabalham aí O que é que vocês vendem aí, mano? Cara, a gente vende Mandioquinha doce É Me vê Me vê uma mandioquinha aí pra eu ver É mil, né? Certo? Bora, maluco Mandiocada nele, peraí A mandioquinha é esse aqui, ó Dá licença Que isso, cara? Vem aqui, vim aqui, meu Vem aqui, meu Mandioquinha, vim aqui Vem aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah, mandioquinha, mandioquinha Mandioquinha Fica fofo Foi só a mandioquada, só E tomou a mandioquada Tá, mano Não queria a mandioquada, não Não queria a mandioquada, não Ah, você pediu, você pediu A mandioquinha, não Tá, moça, vem cá, moça Meia, meia, quinhentos e três Moça Tá achando que é mulher lá É mil, certo? É mil, é mil Meia, meia, quinhentos e três Mas manda aí É uma só que você quer, né? Bora, vaquinha Bora, moça Entra no carro É uma só pra você Só pra eu ver Sou pai, peguei Se me esqueci Meu namorado Você roubou o conto do cara Ai, meu Deus Só seis é bisse Eu paro com o cara, vei Eu paro com o conto, cara Mil Ah, só mil Sobe Já não pediu nem quinhentos Lindo pra mim Ah, não Ai, tô passando mal Tá aqui ainda esse negócio Vamos pegar aí, vamos pegar aí Não pode pegar o helicóptero? Não dá pra pegar Tem que ver Não tem nenhuma festinha Eu paro Opa E aí, meu amiguinho É o Lennox? Que isso, cara, lá é ele mesmo Tudo bem, meu amiguinho? Ai, meu amiguinho Deixa eu valer um Puta merda Arruma lá pra nós Vai lá, ô Vai lá, ô Tá bom Aí, mano Beleza Fala a transferência Passaporte é 55095 Que isso, cara? Você tem como trocar meu olho? Que isso, cara? Que isso, cara? Escaçando Mecânico, velho Que isso, velho? Que isso? Falei pra descansar, mano Um pouco Ah Tá trabalhando demais Olha, que isso é feio Fechou Valeu a mágica Valeu, viu? Olhenux Tamo junto, tamo junto Peraí, gente, peraí Vamos aí, garota Vamos aí, moça Vamos aí, moça Vambora, moça Moça O cara achou que ele era mulher, cara Olha lá, pula Achou Tá me confundindo com mulher, cara Qual foi? Ai, moça O cara achou que era mulher Ai, moça Eu vou ajudar você Moça Tá explodindo Tá explodindo Tá explodindo Tá explodindo Oi, gente Deixa eu falar pra vocês Que amigo meu se chama Rato Ele é Sinti Sintonia Hum Esses cara, pô Que que aqueles caras ali Não sei Meu Deus, véi Doa papi Que você é pra sempre Namorado Tchau, pê oi Tchau, pê oi Cê é louco Cê é louco Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente É diferente Só o Tata Tchau 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 Agora deu Os goreia doida Cadê? Se você quer ser meu namorado Ah, tem que fazer assim mesmo Raul Choke Você começa a falar com a vozinha Mas do nada Tchau 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 Ai, os caras Ai, os caras Ai, os caras vai xingar Ai Os caras é atoa Do nada, tá ligado? O cara em grossa voz, mano Cadê os mortos? Vou morrer aqui, rapaz Olha o coxinha Olha o coxinha Olha o coxinha Olha o coxinha Vou roubar aquele coxinha Olha o coxinha, foda Peraí que eu vou roubar um carro Aqui, eu vou roubar um carro Calma aí, calma aí Esses caras não prestam não, doido O carro ruim aí, mano Ih, caralho, vem cobrar, caralho, vem cobrar Vai lá, pai Arruma a merda que ele pegou, mano Boa, boa, boa Eita Qual foi, Natura? Qual foi aí, taxista? Qual foi, taxista? Qual foi o que era, taxista, foda, cara Não é taxista? É doida Ah, não Eu fiz um cara dela Achei que ela parou na taxa, se ele... E aí Quase é a sua hora de brilhar Quanta as munições Puxa, esses dois aqui E a bala tá gravando aqui Mata aí Mata aí Cara, isso aí vai sobrar pra nós, cara Tá até vendo Sempre sobra Então Você, você tem que guardar a sua munição pra você não perder Vai lá, vai lá Tá ruim que você pegou aí, mano Agora tem 20 mil no desmanche Guardar a sua munição pra você não perder Ah, esse cara aí Cara aí Guardar a sua munição pra você não ser assaltado Ah, não ligo não Mas tem que saquear, né Muita trouxa aí Peraí, peraí, peraí Vou ver Brancado Ih, ó Morreu Tem sorte de morte aqui, ó Ele lançou Cara de polícia aí É não É de polícia não Traz cara de polícia aí Não é não É seu? Não, porra Rouba aí Eu fico dando cover aqui Ah, vai lá, vai lá Eu tô sem chave A chave acabou Tu tem chave, cara? O Zé, o Zé tem O Zé tem Na verdade eu tinha Não tenho mais não Não tenho mais não Eu tô fodeu Nem queria mesmo Ó, você sabe que Você tem uma vaca Cara, cadê o capitão? A chave acabou Cadê a bunda dele Cadê o Bençoo? 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 O Bençoo é normal O Bençoo é normal Cinco minutos acordado Três dias dormindo É normal O Bençoo já tá acostumando já Meu Deus Caraca Deu uma crachada nervosa aqui Peraí que eu vou roubar um carro Tenta só que são Isso, Rói Nós conhece ele um ano já Sempre foi a mesma coisa Vai lá, compra a chavinha lá Não, não, não Só queria saber quem é essa vaquinha aí, cara Sabe? É que é a vaquinha? Isso aí, mano Fala, mano Fala, mano Os cara quer comprar a vaquinha, hein? Não dá Fala, mano Fala, vamos passar também Vinte fitando na pêloncha Cinco, sete, sete, oito, nove Cinco, sete, sete, oito, nove Cinco, sete, sete, oito, nove É banco Isso Tá na mão, Maicon Tá na mão, Maicon Tá no trabalho Tá no trabalho Tá no trabalho Tá no trabalho E aí, meu rei Você compra a munição de MH, hein? Não Fala na frente Fala na frente Fechou G... G36 Que é isso? É o cara, mano É meu carro? Ih, disparou o lábio do carro Sentaram roubar Eita 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 Tô matando, tô matando Tô matando, matando a vaquinha Matando a vaquinha, na moral Não, mas também essa vaquinha é bêbada, né? Cuidado Dei no estilo de longe Mas, ó Essa vaquinha Mais morre do que ficar vivo Tem um negócio pra ela, mano Essa vaquinha aqui é foda, cara Por amor, mano Eu tô com medo de levar uma também na cabeça Mas essa vaquinha é casa à parte, né? Dois Showgirl deu, ele Vambora Não vai? Ah, rapaziada, você é muito doido, hein? Ah, cara, tem que derramar o pneu do carro agora de novo O pneu foi pro saco Ah, rapaziada, você é muito doido, hein? Tô chegando na oficina Você é louco, velho Não tem acessório Não tem acessório e... Para a transferência aí, pai É Fala, meu bom Passaporte 8 Vou aproveitar e levar um kitzinho Que nada, somente isso aí mesmo Beleza Eu queria um beijo Tem como levar um beijo? Prontinho É nóis, tamo junto Aí, rapaz Só acelerar agora Nada aqui Pô, tô com vontade A gente meteu o louco, velho Ah, eu gosto Opa, volta O que é que tinha lá? Ah, não, é matar aquela mulher Essa aqui Nossa, a praça aí tá foda Onde cabelo verde Onde cabelo... Oi, bem, me dá pra ir Moscão do lado direito Eu não consigo nem ver, mano Tô limpado A moto é sua, pai Onde cabelo verde? Oi? Você quer uma arma, viado? Não gosto da arma O quê? Cadê? Cadê? Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa aí? É que não, né? Eu acabei de chegar Calma, eu vou te dar uma arma Eu tenho pouca bala, sabe? Ah, uma bala pra mim Eu tenho bala mágica Conhece? Calma aí, então A gente tem que sair do carro Pra eu te entregar Eu vou ter que ficar do seu lado Cara, qual é só essa praça? Olha só como que essa praça fica, mano Pesadona Isso é louco, mano Isso é louco Muita gente Você é chata, mano Chata Mocra Aí, rapaziada É o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês deixem o seu like Se inscrevam no canal E compartilhem pra aqueles amigos seus Que curtem esse seu videozinho de TRP Ó, eu vou te enviar aí Vamos ver se vai Calma aí Fechou? É nóis Ah, tem que sair do carro, velho E aí Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma